Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. Você sabe qual é a diferença entre o cartão Reforma e o ConstruCard? E qual deles é melhor para a população de baixa renda? Essa é a dúvida do Manuel Andrade, de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Quem responde é o ministro das cidades, Bruno Araújo. Bom, Manuel, um abraço a todos de Teresópolis. É uma importante pergunta. O ConstruCard é um programa de crédito da Caixa Econômica Federal. Tem uma taxa, é um empréstimo com um valor pequeno, taxa de juros bem mais modestas do que a de mercado. O cartão Reforma é dinheiro dado. Então, o que precisa é que quem vai participar do cartão Reforma tem que ter uma renda máxima de R$ 1.800 por família. Quem participa do ConstruCard pode pegar valores, inclusive maiores do que o cartão Reforma, mas vai programar no seu orçamento como fazer o pagamento. E são dois programas diferentes que atendem duas parcelas da população. Um é recursos dado e a população tem que devolver com a mão de obra. E o outro é um empréstimo, obviamente, um empréstimo preparado de forma muito especial para poder estimular a economia e aquelas famílias que precisam fazer a sua reforma no seu imóvel, pagando juros mais baixos pelo ConstruCard. Olha, se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho